Você tem dor de cabeça, dor na panturrilha, coriza, robô facial após o uso de tadalafila? Fica até o final do vídeo que eu vou te dar 6 dicas para tentar diminuir esses efeitos colaterais que a pessoa tem quando faz uso de tadalafila. Olá, eu sou o Dr. Claudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre 6 dicas ou 6 truques para diminuir os efeitos colaterais do uso da tadalafila para fins de relação sexual e melhora da potência sexual. Mas antes não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que eu possa responder depois. A disfunção erétil é muito prevalente na população masculina. Ela vai de uma faixa dos 18 anos de idade e pega as idades mais avançadas, fase senil, que é próximo dos 80 anos de idade. E de acordo com a faixa etária, vai prevalecer causas psicogênicas e causas orgânicas. Por exemplo, quando o indivíduo é muito jovem, dificilmente ele vai ter alguma doença de base. Geralmente, os indivíduos jovens são pessoas sadias. Então, o fator psicogênico está muito mais relacionado a uma causa de disfunção erétil. Já quando a gente pega indivíduos acima de 60 anos de idade, normalmente, esses indivíduos já têm outras doenças. Hipertensão, diabetes, dislipidemias. E aí, consequentemente, essas doenças podem aumentar a aterosclerose. Elas podem causar uma rigidez dos vasos sanguíneos. E isso prejudicar a ereção como um todo. Das principais causas orgânicas aí, ou seja, uma causa primária que leva à disfunção erétil, a gente pode ter a hipertensão arterial, a diabetes, as dislipidemias, como eu havia comentado para vocês. Temos o hipogonadismo, que são baixos valores de testosterona. Podem influenciar diretamente, tanto na dificuldade para esse indivíduo obter, como manter a ereção durante um ato sexual. A gente pode citar aí alguns hábitos de vida também que prejudicam a ereção. A gente pode citar aqui o tabagismo, o etilismo e o uso de drogas também. São causas de disfunção erétil. Os medicamentos de primeira linha para o tratamento da disfunção erétil são os inibidores da fosfodiesterase 5, nos quais os principais representantes é a tadalafila, é o sidenafila, que é o Viagra. Temos a vardenafila, que é o Levitra. Temos aí o denafila, que é o Eleva. A tadalafila tem como nome comercial o Cialis. Então, essas medicações são medicamentos de primeira linha no tratamento da disfunção erétil. Tanto se a causa é orgânica como a causa é psicogênica, esses são os primeiros tratamentos que a gente deve oferecer para um paciente que está com esse tipo de queixa. Como toda medicação, os inibidores da fosfodiesterase 5 também têm efeitos adversos, efeitos colaterais, nos quais cefaleia, robofacial, coriza, dor muscular, principalmente lombalgia, dor na panturrilha, que é a batata da perna, são as principais queixas desses pacientes. A gente pode também observar, em casos mais raros, diminuição da acuidade visual, alterações na audição e alteração nos batimentos cardíacos também. Mas são medicamentos bem seguros para o tratamento da disfunção erétil. Eles já estão no mercado há mais de 30 anos. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês, para a gente tentar diminuir esses efeitos adversos que a gente tem com esse tipo de medicamento. A primeira dica é utilizar a menor dose possível. O Tadalafila, por exemplo, a gente pode usar diariamente, em uma dosagem baixa de 5mg por dia. Mesmo assim, alguns pacientes apresentam efeitos adversos com o uso desse tipo de medicamento. Ontem mesmo, eu atendi um paciente que estava usando Tadalafila de 5mg e ele estava se queixando de dor na panturrilha. O que você pode fazer nesse sentido? Reduzir ainda mais a dose. Colocar, por exemplo, manipular 2,5mg por dia. Ver se ele melhora desses efeitos colaterais. Ver se ele consegue ter uma relação sexual com essa dose mais baixa. Ou usar 5mg um dia sim, um dia não. Também é uma estratégia que a gente pode utilizar para melhorar os efeitos adversos que essa medicação pode dar. E, consequentemente, o paciente ter uma relação sexual satisfatória. Não existe dose mínima para o tratamento de disfunção erétil. Existe aquela dose que fica mais adequada para o paciente. Então, eu acho que a gente tem que priorizar, reduzir a dose quando a gente encontra um paciente com muito efeito colateral com o uso desse tipo de medicamento. A segunda dica é não utilizar a Tadalafila mais que uma vez ao dia. A gente sabe que o tempo de duração da medicação no qual ela consegue atingir o seu efeito é de 36 horas. Você usar, por exemplo, Tadalafila de 20mg duas vezes ao dia, ou usar um dia sim e no outro dia também, você vai aumentar a quantidade de medicação passa daquela posologia recomendada em bula. Então, esse indivíduo pode ter mais efeito colateral com o uso desse tipo de medicamento. A terceira dica é não exceder a dose recomendada em bula. A maior dose recomendada em bula da Tadalafila é 20mg por dia. Eu já peguei pacientes usando dois comprimidos de 20mg, às vezes usando num dia, usando no outro dia 20mg também. Então, é um risco. Esse paciente pode apresentar mais efeitos colaterais. É diferente, por exemplo, do Tadalafila do Viagra, no qual a dose de 50mg, você pode chegar até 100mg. Na Tadalafila, a gente tem esse conveniente que as posologias apresentadas em farmácia é de 5 e de 20. Então, esse paciente já vai usar o de 20? É a dose máxima que ele vai usar, a não ser que ele use de 5mg. Muitas vezes a gente pode até usar 5mg diário, às vezes recomendar um comprimido uma hora antes da relação sexual de 20mg, mas sempre avisar o paciente que pode apresentar efeitos colaterais com o uso desse tipo de medicamento. Quarta dica é tentar pegar medicamento de uma boa procedência, pegar de uma farmácia de confiança, de um laboratório que produza esse tipo de medicamento, evitar pegar esses inibidores da fosfodesterase 5, principalmente Tadalafila ou Cidanafila, pegar de lugares que não estejam vinculados à vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela presta um serviço para avaliar se aquela medicação é de qualidade ou não. Às vezes pega do mercado negro esse tipo de medicamento, tanto a Tadalafila como a Cidanafila, e a gente sabe que esses produtos são manipulados, são feitos em lugares não adequados, então a gente não recomenda esse tipo de atitude. Quinta dica é evitar usar Tadalafila quando a gente tem uma doença de base não controlada. Por exemplo, hipertensão arterial sistêmica. Às vezes o paciente tem uma pressão arterial aumentada, ele não trata, começa a usar Tadalafila, pode aumentar o risco dele evoluir para efeitos colaterais mais severos. Às vezes esse indivíduo já tem um problema de arritmia, tem problemas hepáticos e renais, ele não consegue metabolizar direito esse tipo de medicamento, tem um risco maior dele apresentar efeitos colaterais. E a sexta dica é não utilizar Tadalafila quando estiver usando algum remédio, ou tendo algum hábito que previamente a gente sabe que pode aumentar efeitos colaterais. Por exemplo, usar o Tadalafila junto com antifúngicos, usar Tadalafila junto com antipertensivos, Tadalafila junto com antipertensivos pode aumentar o risco de hipotensão, evitar usar Tadalafila quando se faz uso de alfa-bloqueadores, pode também aumentar o risco de hipotensão. É claro, dá para usar alfa-bloqueadores junto com Tadalafila para o tratamento da hiperplasia prostática benigna, mas isso precisa de uma recomendação médica para estar fazendo esse tipo de coisa. Evitar usar Tadalafila, por exemplo, com bebida alcoólica, nunca usar Tadalafila quando se faz uso de nitratos, vasodilatadores coronarianos como isordil, monocordil. Então é necessário passar no médico para a gente chegar aí num consenso qual seria a melhor medicação para esse tipo de paciente no tratamento de disfunção erétil. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui referente a Tadalafila para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.